Oi gente, tudo bom? Estou aqui pra lavar o meu carro e eu vou mostrar pra vocês como é que é o Lava Rápido aqui, porque não é só alguém que lava pra você não se você quiser, faça você mesmo Eu precisei parar pra lavar meu carro né e praticamente eu estou lavando meu carro, mas a gente vai passar ali, depois não no Lava Jato, só que aqui eles tem um pre-wash que eles falam a gente mesmo pega a bucha, aí você vai olhar ali, esse daqui por exemplo eu não sei exatamente pra que ele serve aí a gente olha aqui esse é pra pneu então, aí você vai pegar tudo rolado vai pegar e vai passar aqui assim ó, no pneu, tá vendo? pra tirar a sujeira meu carro tá tão preto com essa história da casa a gente sai um pouco da rotina das coisas que tem pra fazer tá vendo, ó e aí eu vou passar em todos os pneus essa bucha, pra depois ir lá no Lava Rápido, sabe? fazer já passei no carro esse outro grande e aí tem esse outro ah, esse é o mesmo tem esse daqui pra tirar os bugs aí agora a gente vai entrar aqui, ó nessa máquina e ele vai passar assim e depois a gente pode ir pra lá aspirar o carro a máquina automática, né? ele jogou um sei lá ali, ó meu carro na TV aí eu acho que eles sabem, né? o que é cada um aí vai saindo várias coisas é a gente tem que deixar o carro assim no neutro que eles falam, né? e o carro anda sozinho é tipo assim tudo mal e aí vai, né? dá pra ver de lá de trás, ó eu pedi um pra nem sei pra passar uma cera vocês estão tendo a mesma sensação que eu aqui na lavagem do carro aí daqui a pouco muda a cor olha aí no espelho de trás, ó verde agora e aqui tem um negócio aqui rodando agora é azul lá vai agora tá enxagando chacoalha tanto que parece que o vidro vai sair fora acabou aqui essa parte agora a gente tem que andar, né? peraí aí agora a gente tem aqui a gente pega a toalhinha pode limpar, ó ficou limpo só que assim ele seca mais ou menos, né? daí agora eu vou secar algumas partes tem que aspirar dentro do carro que eu tinha visto essa, ó deu uma eu não sei que a gente saiu tinta daqui agora eu vou ter que arrumar mas ficou ótimo vou dar só uma aspirada dentro se a gente aí a gente pega esse negócio aqui, ó e aí eu me aspiro oi, tudo bom? tô aqui na casa antiga pra desmontar as prateleiras aí eu precisei comprar isso aqui vem aqui pra você ouvir a história aí eu precisei comprar isso daqui, né? um martelo de borracha aí eu entrei lá na loja segura aqui pra mim assim a mamacita vai segurar assim, ó eu entrei lá na loja e falei assim moço em inglês, né? I'm looking for a helmet tudo bom? isso aqui não é helmet a mamãe falou, né? I'm looking for a helmet a rubber helmet aí o o o o vendeiro falou assim rubber helmet like eu yes just the part the top part rubber aí ele não tava entendendo porque helmet é capacete aí você imagina que ele tava entendendo que era um capacete de borracha de borracha mas só dentro eu falei peraí peraí que agora é pronto mamãe peraí que eu vou te mostrar uma foto aí eu peguei na internet uma foto aí ele falou o nome disso aqui pior que eu esqueci o nome disso hammer 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 como é que é? hammer hammer rubber hammer olha que inglês rubber hammer aí aí mas não é nem hammer não o nome disso daqui ele falou outra coisa só que o hammer é de metal e o de borracha é outro nome então rubber aí então eu fiz essa pequena confusão mamãe começou a rir imagina eu chegando na loja agora o que que eu vou fazer eu vou pegar este martelo para desmontar porque isso daqui é bom ó pra ajudar a desmontar essas prateleiras porque eu vou levar lá na outra casa né então pra isso que eu precisava disso agora vou tentar desmontar e depois eu vou montar lá na outra casa e vou mostrando pra vocês a minha a minha saga das prateleiras porque eu tô levando tudo já das clientes pra outra casa oi já tô aqui montando ó esqueci de mostrar pra vocês eu desmontei foi muito difícil desmontar gente eu nem consegui filmar porque precisava fazer muita força com esse martelo agora ficou mais fácil né pra gente ir montando as coisas então eu tô montando e eu vou começar a organizar as coisas das minhas clientes aqui o Rodrigo começou a trazer as caixas dele também o Rodrigo ele faz miniatura né então a gente vai dividir o espaço da garagem dessa vez ele faz essas miniaturas assim então ele monta um monte de coisa aí ele tá vai arrumar as coisas dele aqui já trouxe as caixas e eu vou organizar aqui nessa parede aqui o depósito porque eu não tenho muito depósito porque eu não faço redirecionamento de caixa né eu faço enxoval então eu só armazeno os enxovais das clientes que vão saindo eu vou deixando aqui as que eu tenho que preparar e eu vou pondo no escritório então é mais mesmo uma parte de suporte quando chega das compras aí eu coloco as coisas na prateleira e daí eu vou organizando lá porque eu não sou uma empresa de redirecionamento né eu faço enxoval de bebê é óbvio que eu armazeno as compras também sei fazer todo o processo como você já me acompanha inclusive se você não sabe tá assistindo esse vídeo sim eu dou aula tá eu ensino você a ser personal shopper fazer redirecionamento se você quiser fazer enxoval eu tenho um curso separado também eu vou até deixar um card aqui com os links pra você acessar tem aula gratuita você clica nesse link dá uma olhadinha se você quiser morar nos Estados Unidos quer aprender a fazer redirecionamento ser personal shopper também aproveita aí tá então eu vou continuar montando aqui a minha prateleira montei e não mostrei pra vocês esqueci né mas montei uma usei o meu martelo ó esse martelo ajuda muito não é tão difícil de montar o mais difícil é desmontar porque você tem que ó vou tentar fazer você vai bater tem que ir batendo assim ó até soltar gente toda essa parte aqui é muito difícil de fazer sabe na hora que eu montei tudo eu esqueci de de filmar me veio aquela põe aí Daniel como é que é e a cara de palhaço sabe fiquei imaginando isso que eu montei tudo e esqueci de filmar eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês eu não mostrei o epóxi ficou pronto vocês lembram que eu tava colocando aqui nesse canto ó aí a gente colocou né esses essa os confetes e aí depois o Rodrigo passou o gel assim agora tá pronto porque aí é bem mais fácil é só a gente limpar mesmo passar uma aguinha limpar passar uma aguinha não passar uma vassoura pra varrer e daí é a conservação dele fica melhor né ó tá vendo um espaço bem bom que a gente tem aqui o Rodrigo vai ajeitar algumas coisas dele por aqui e eu provavelmente devo usar também um pedaço pra armazenar as caixas dos enxovais né das minhas clientes que eu tô fazendo que não vão que vão esperando pra ir lá pro escritório então a gente tem um espaço bem bom e achei que ficou bem legal também Oi gente tudo bem? hoje a gente vai fazer uma atividade diferente eu trouxe a Rebeca pra fazer uma atividade aqui na Home Depot que na verdade todos os domingos eles têm várias atividades pras crianças fazerem e hoje a gente vai fazer uma menorá eu vou mostrar pra vocês sempre tem esses Kids Workshops que eles fazem Home Depot é o nome do lugar e as crianças provavelmente vão ganhar esse avental e hoje a gente vai fazer essa menorá olha que bonitinha eles vão fazer esse tipo essa menorazinha aqui eu tô achando muito legal então eu acredito que as crianças vão pintar tem quase certeza aí devem bater o martelinho aqui eu vou mostrar o que a Rebeca vai fazer tá tudo preparado os martelinhos estão preparados aqui na mesa e eu vou mostrando pra vocês olha aqui filha o que você vai fazer? é né? olha só que legal a gente abriu o pacotinho e aí a Rebeca vai fazer o dela agora vai colocar tudo e depois tem um adesivo aqui pra colar nas velas e aqui tem a instrução que a gente tem que fazer cadê os ah tem os preguinhos aqui e aí a gente vai fazer assim é vamos pôr together vamos peraí tá certo isso peraí vai põe cola filha a moça falando em inglês né minha gente desculpa aí tá isso isso agora vai fazendo nos outros e aí depois a gente faz aqui com o martelo né isso isso deu certo filha deixa eu ver assim ó eu acho que a gente pega isso é vamos vamos forçando assim ó eu acho que vai né é porque é louco tá ficando bom põe mais pra baixo isso 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 É isso que a gente tá fazendo. E, ó, os trêndoles, né, aqui a Rebeca, é um, minha filha, pelo amor de Deus. Não, aqui tem três. Três? Vai pegar três? Gente, aqui tem os cunhos também, e a gente acabou, ó. A Rebeca acabou nela. Tá aqui, ó. Ficou bem legal, adorei essa atividade.